Música Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor que mim Reza aí, pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de nada Reza aí, que se eu resolver, tira você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí, vai Se a música é boa É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas que vai passar, pode esperar Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor que mim Reza aí, pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de nada Reza aí, que se eu resolver, tira você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí, que se eu resolver, tira você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza Vamos rezar Vai Pra machucar seu coração Pra machucar seu coração Quem tá no mão se acabou Levante a mão e dá um brinche E até a hora Conheço E até a hora Vai Vão Vão Vão